Bom dia. Tenho muito tempo quando acordo cedo assim essa hora. E aí acordei logo hoje de ontem, fiquei o dia inteiro fazendo curva, mas a noite de ontem também tô cansada. Aí já acordei, já tomei banho, tô me vestindo pra tomar meu café. As meninas tão lá no quarto. É isso, vou botar minha roupa aí pra vocês. Vem comigo. Todo dia eu tomo a mesma coisa de manhã. Dá bom dia pra animar do carro. Um café com leite. Pode parar aí um pouquinho. Pode parar aí um pouquinho. Vou abrir. Eu chego na cozinha e o café já tá pronto. Normalmente o meu pai e a minha mãe que fazem. E aí eu tomo café com leite e couro. Tá, pode continuar. Obrigado. O que você tem? Tá ferredeiro. Vocês sabem que eu tenho um dom, secreto de fazer ovos. Ovinhos fritos. E aí você bota a margarina. E faz assim. Entendeu, né? Aí. E aí E aí E aí E aí Vou tentar fazer uma coisa que eu fazia antigamente, mas que era numa frigideira menor, com um pouco de melho. Esse lugar vocês provavelmente já conhecem. Eu já falei várias vezes em vários lugares que eu amo o sol, que eu sou louco, 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 que eu sou louco. Então eu gosto de tomar meu café da manhã sentada na varanda, normalmente com o meu cachorro, mas eu vou mostrar como é que o meu cachorro tá agora. Eu tive que acordar mais cedo pra mostrar o meu dia inteiro pra vocês, eu tive que acordar cedo e botar tudo no mesmo dia. Mas normalmente quando eu acordo, o meu pai já saiu, então ele já acordou, o meu filho já acordou. Mas eu vou mostrar pra vocês porque o menino não tá aqui hoje, ele tá tomando café. Só eu e Deus hoje. Eu vou mostrar pra vocês. E ele tava com o meu pai dele. Tchau, melhote. Por que ele tá me desmolando? Tchau. Tchau. Tchau, amorzinho. Tchau, pai. Minha coisa assim, tá ruim, assim, a minha corpinha. Nossa, dois zorrando, né? Deu livre. Se eu amo o mundo, já tá doce demais. Me lembrado. O mundo não vai fã, bora. Tá desafiado. Vamos. Bom dia. Bom dia. É isso aqui? Não sei. Deve ser. E aí ninguém apertou lá, né? Aí já apertou a bêcha. Todos os dois. Madre, mulher. Sei que é difícil ter que aceitar. Essa saudade é muito ruim. Não tô ruim. Eu tô vivendo aqui no Rapaz. Hum, sim. Fica à vontade. Mas não tá parecendo a cor. Eu tô botando blush e botando. Aí você não tá me ajudando. A patate e patatá. Tá? Tá mesmo? Não. A patatória é me encanada. Sim. Pega cena. Amel. Amel. Tô atrasada. 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 Quantos anos eu comecei aqui? Sete. Eu comecei com sete anos. Na verdade eu entrei primeiro na EPG, né? Sim. Porque eu tinha uma dose, não tenho ainda, né? Um pouquinho. E aí eu tratava na EPG com a mel. Tô atrasada. E já... Já fazia balé. Já tinha jogado no balé. E aí depois eu comecei a fazer o pipui. Agora começa, amor. Ai, que delícia isso, é, rapaz? Se tiver muito forte, você fala que ele não... É só no pé que faz? Vai começar no pé, vai aliviar o pé, depois vai subindo. Vai dentro da panturrilha, vai aliviar a panturrilha... Gente, você é bom demais. Olha a panturrilha. Isso. Olha. Enfim. Aí, comecei no pilates. Eu lembro que eu vinha pra fazer o RPG. Aí antes, enquanto eu esperava mesmo, eu ficava brincando nos aparelhos, né? Aí eu falava... Por que você não entra e tal? E agrega, né? Em qualquer atividade física que você faz. Futebol, vôlei, qualquer jogador de qualquer esporte. E dança também. Isso que agrega muito. Porque muita gente acha que pilates é só ficar alongando, né? Porque vê as coisas e acha que não tá fazendo força nenhuma. Mas, nossa, vocês vão ver que tem imagem que eu fico toda me tremendo. E eu queria muito que tivesse a imagem das pessoas que... Que acham que pilates é só ficar alongando, né? O que também não é ruim ficar se alongando. Porque não é só alongar. Todo mundo precisa disso, mas... É uma coisa que realmente faz diferença. Pra vocês que perguntam como que eu sou móvo, como que eu consigo ser mole desse jeito, como que eu consigo abrir espacar, que vocês chamam que na verdade é grande encargo. O balé. Fazendo a aula de pilates. A aula de dança, a aula de pilates. Isso. Vou falar uma coisa assim. Tem que relaxar agora um pouquinho, pra gente apagar a música bastante. Já, gente. Como sempre, tô atrasada pro personal. Coitada. Eu morava... Eu fazia personal ali embaixo da minha casa, que é pra onde eu tô indo agora, no Pixin. E eu sempre chegava atrasada. Sempre. E morando no recreio, o que vocês acham? Pior ainda, né? Mas eu... Foi porque eu me atrasei com tudo. Com pilates, com tudo. E aí, vou chegar... Que horas são? 11 minutos atrasada. 11 minutos. Tá até pão. Fala quem é a aluna mais disciplinada que você tem. Mentiroso. Tem que ser da hora. Do lado. E pra cima. Isso aí. Então, a máxima rotação do quadril é verdadeiro. Bora. Do lado. E aí. Do lado tem que ser da hora. A casi uma atrasada. Aí. O cara tem a máxima sensação da cara. Bom, com isso. Dois. Pra quinze, hein? Vai. Umas. Quatro. Dois. Dois. Seis. Up. Quatro. Lá em cima. E aí 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 Tá, o vlog vai trabalhar Tá bom, Javi Ó, tô comendo Celulada, mas nunca é assim não, tá? É só porque a gente Vem comendo É só porque a gente Vem comendo num lugar que só tinha isso E aí elas não tão comendo nem Eu tô comendo celada, porque eu tô morada de fome Eu acordei mais cedo Um pouco mais cedo que elas e comi mais cedo E já perdi tudo, né? Gente, esse bolso não tá com condição E já perdi tudo, né? Que eu já fiz pilates, já fiz power plate Já fiz a coisa toda E é isso Tô esperando a minha água de coco Porque agora eu sou moradora do Recre Tão me achando, hein, gente Tô vindo aqui na Flavinha E a quantidade de vezes que eu já me perdi aqui nesse corredor Não é normal Por que que você tá com problema, Luba? Tá parecendo a água Ó, 101 Vou explicar por quê Aqui, ó 101 Aí ao invés de você ir pra lá Você tem que ir pra lá Porque a 7 é pra lá Mas tá pra lá, mas é pra cá Tá? Uma coisa assim meio de retardado Deixa eu andar rápido Pra vocês me acompanhar Lógico As mãos lá Aí, ó 101 Pra lá Oi, moço Tô bem, graças a Deus Não confunde? Eu ia parar lá no outro corredor Aqui Quatro e guia E chegamos 101 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 5 2 3 3 4 4 4 6 6 7 7 8 9 10 10 12 12 12 11 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 20 21 22 22 22 23 23 25 25 Tchau, tchau. 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 A gente vai fazer o ozono, mas vai fazer... O quente entra? Não, não vou fazer o que injeta. Eu vou fazer um peeling, que aí vai dar uma... Vai tirar essa capa córnea dela aqui, vai dar um afinado, tirar células mortas. E aí depois eu vou usar uma belíssima máscara. Pra ficar mais bela daquela. É a água? Depois. Obrigada, palomita. Nosso dia está quase acabando. Ô, pode vir. Nosso dia está quase acabando. Tá de mágica, tá de mágica. Nem esperei ela secar. E agora a gente tá indo pra casa, porque eu tô pertinho da casa agora que eu tô no recreio. Aí elas têm que almoçar, elas não correram. E é isso. Ninguém segura a porta pra mim nessa espiranha, né? Chegamos em casa tem uma hora. Uma hora. A gente já cochilou. Aí agora eu trouxe café pra gente tomar. Tô tirando a máscara, que deve estar aqui já três horas na minha... Que eu não tinha tirada ainda. E... Acho que eu vou pintar... Eu tinha que ter feito o meu bolso, tá? Que tá pior que o do meu pai. Pior não, maior do que o do meu pai. Complicado. E aí... Vou fazer o que mesmo, hein? Olha, mas eu aparecer aqui é muito humilhação. Que efeito, gente? Não tem efeito que ajeite isso aqui, não. Isso aqui é feiura, de nascença. Isso é defeito de nascença. Olha, vocês sempre perguntam como é o meu processo de arrumação pra show. Normalmente se eu tô em casa, o meu quarto tá bem desse jeito mesmo. Tá? Porque eu fico procurando figurino. Aí tem figurino dentro dessa caixa. Figurino embaixo do baú. Figurino na mala. Figurino no raio do par. Tá, tá, linda? Aqui são os figurinos que a gente não vai usar. Aí eu guardo eles direitinho, dobro tudo, assim, bem desse jeito que eu tô fazendo, tá? Porque normalmente, ó, isso aqui inclusive... É que eu tô aqui. Normalmente, eu nunca tô atrasada. Assim como eu, assim, eu tenho uma hora pra me arrumar, cabelo, maquiagem, tudo, tá? Então eu nunca tô arrumada, nunca tô atrasada. E aí eu patroei a pinta. Tá? Gente, eu vou ficar no novo da DLK. Não tem mais onde enfiar figurino. DLK, eu te amo, mas chega de frequência. Chega lá. Tá? Mãe? Vou precisar da tua ajuda que você me levante. Aí eu guardo... É que eu vejo que não deu pra não quebrar isso aí que eu tô querendo comprar um pra mim, não pra você. E aí eu faço o seguinte. Dobro tudo. E guardo direitinho, assim. Tá? Decide. Obrigada, Paloma. Já tô de lente. Já tô em banho. E aí hoje vai ser rabo. Quem decidir isso normalmente... Normalmente a gente fica igual a ela. Se ela tá de rabo, a gente tá de rabo. Se ela tá de cabelo solto, a gente tá de cabelo solto. Se for rabo, eu faço pelo menos o coque. Depois eu ponho o rabo. E se for cabelo solto, eu faço tudo certo. Faço o cacho. Spray e espero secar. Mas como é rabo, eu vou fazer antes. Tá? Pelo menos o rabo de cavalo. Se eu achar as coisas aqui dentro. Vou achar. Porque dentro do armário é arrumado. Fora que acabam acontecendo essas coisas. Eu não sei quem é. É o fracão. Mas conhecido como o fracão. É... Eu passo gel. Bastante porque eu tenho vários cabelinhos novos. Aqui, principalmente. Aí eu venho com o pente fino. Já garagadinha assim, sabe? Eu gosto do meu rabo bem alto. Porque eu acho que me deixa mais alto, assim, mais alongado, sabe? É, eu gosto. É... A Anitta e a Ari não gostam porque elas acham que... Não lembro quem é. Uma das duas. E acho que me deixa com um pouco mais cara de criança. Mas eu gosto. Aí ficam com esses negócios assim, tá vendo? Tá focando, bebida? E aí eu venho ajeitando. Porque como a gente vai fazer o coque... Não tem problema ficar assim. Porque ninguém é perfeito, não é mesmo? Como eu sou calva, eu já disse lá no meu vídeo do canal, de 50 fatos, que tá bem aqui. É, eu sou calva, então eu uso um sprayzinho pra tirar essa calviço, né? Porque ninguém merece uma testa desse tamanho. Quer dizer, eu não estou confortável com a minha, então eu tiro. Você vai testar? Joinha pra senhora! Let's go! Eu normalmente faço a pele primeiro. Faço pele, sobrancelha, olho... Não, mentira. É... Eu não tenho normalmente... Não, tem sim. Eu faço. Eu faço base. Faço a sobrancelha, faço o olho e faço o reboco de quebração. Essa é a ordem que eu faço. Eu não sei se tá certo, eu não sei se tá errado, mas é assim que eu faço e sempre deu certo. Então eu vou continuar fazendo assim. Eu misturo duas bases porque até hoje, nunca na minha vida eu consegui achar uma base que seja da minha cor de verdade. Então, maquiadores que estejam vendo esse vídeo... Tá me gastando a bola. Que estejam vendo esse vídeo, me fala aí o que eu tô fazendo de errado. Primeiro, eu acho que isso aqui tá errado, porque eu não posso passar assim. Mas vai me avisando aí, tá? Eu uso esponjinha essa aqui. Não sei de qual marca é. Tá foquei. Pra... Pra espalhar a base, porque eu soube que... Eu soube. É ótimo. Ótimo blogueiro. Que pincel assim não é tão bom. E eu fui percebendo também que essa aqui, molezinha, é boa. Então eu uso essa aqui pra misturar base. Eu uso isso aqui que a Ariely me deu. Como... Isso é um baby cream, da real. Só que é tão claro que eu uso como esse negócio aqui. Assim. Eu pedi pra... Eu pedi pras maquiadoras que falaram que eu tô fazendo de errado, mas eu sei que eu tô fazendo de errado. Tem ruim? Tá? Aí eu passo o corretivo onde eu quero iluminar. O mais claro onde eu quero iluminar. Eu não uso o corretivo mais escuro. Eu só uso o clave. O que eu uso pra fechar, assim, a quebração é pó. Mais escuro que o meu toque. Aí eu passo isso aqui e coiso com a esponjinha. Depois que eu espalhei esse aqui e meio que... Esfumei ou esfumacei? Esfumei. Esfumei com esse aqui que eu passei a base. Eu vou fazer a sobrancelha antes de passar o pó. Porque depois eu vou corrigir a parte de cima da sobrancelha e a parte de baixo também retocar. E aí depois eu passo pra trás disso. Vem comigo! Eu passei essa máscara de... De cinto aqui da... Ah, da sobrancelha designer. Que é onde eu passo a minha sobrancelha. Ela estimula o crescimento, cuida dos filhos. Aí eu vou contornar de novo com isso aqui que eu usei como corretivo. Vou contornar a sobrancelha. Eu boto isso daqui, ó. Chega no show... Hum, contei muito. Chega no show com isso aqui. Tudo branco. Eu contornei a sobrancelha com... Aquele corretivo mais claro. Aí eu vou esfumar com isso aqui agora. Eu passei aqui dentro também. E agora eu vou, sei lá, com... Com o pó translúcio, tá? Mas não exagera não, porque senão eu fico igual palhaço. Eu sempre... Às vezes eu fico igual palhaço. Eu exagero no pó translúcio. Fico parecendo uma palhaça. Mas também não tem calor não. Ninguém paga suas contas. Aí... Aí eu pego... O pó. E... Deu pequeno... Deu pequeno... Deu pequeno... Deu... Fico batendo assim aqui, ó. Pra selar, entendeu? Pra maquiagem pimba. Ficar aqui... Como? Entendeu? No pique, no pique. Aí faço assim, tipo... Vou envolvendo aqui tudo que eu passei. Aquele... Aquele que deixa branco. Corretivo. Vocês estão entendendo, não estão? Ó, passei aqui. Tinha passado aqui também. Ui, meu Deus. Exagerei, tá vendo? A gente fica pensando, tá lá. Aí passei aqui também. Já aqueci a boca. Passei aqui no peixinho pra iluminar. Pá, pima. Aí eu uso o pincel que eu uso pra realmente passar o pó translúcido. Venho aqui tirando o excesso só da onde eu passei aqui esse negócio aqui, tá? Ai. Aí depois eu venho aqui na tampa do negócio e... Deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra cá. Até o pescoço, tá? Porque o pescoço entrega quando a gente tá com a cor diferente. Então é melhor a gente tá com uma cor diferente aqui e botar uma gola. Do quê? Pá. Só a cara aqui linda. O pescoço. Oferecimento. Aquele negócio. Como é que é? Maisena. Mentira. Tá, aí foi. Pá. Aí agora eu faço o quê? O olho. O olho eu sou ilha. Eu não sei fazer olho. Não sei. Não sei. Aí eu faço sempre a mesma coisa. Que aí é o quê? Eu pego um pincel... Eu uso isso aqui desde que eu tinha cinco anos, tá? Eu pego esse pincel, pego esses clarinhos aqui, ó. Mescluir. E vou aqui no côncavo. Tá, meninas? Isso aqui você vai achar melhor em outro canal. O meu canal é de dança sobre a minha vida, que vocês são curiosas e eu tô mostrando. Mas procure em outro canal esse aqui que eu não sei fazer não, tá? É melhor. Inclusive pode parar de filmar. Só quando eu tiver pronto com o cílio aí que dá um... Entendeu? Vai. Eu normalmente boto cílios postiços. Só que como eu tô com o meu cílio fio a fio, que a Pri bota, eu... Mesmo falhadinho, eu acho que eu não... Sempre que eu boto eu estrago o cílio, tá? Então, eu não vou botar hoje. Eu só vou pentear ele. Não pode ser com isso aqui. Tem que ser com o pincel limpo. Aí eu vou pentear ele assim pra cima e tá ótimo, tá? Bem ligada. Tá bom. Já foi. Agora eu vou começar a quebra... Ah, como que fala? Quebração. Eu pego... Esse pincel desse tamanho aqui. Menina. E venho com pó mais escuro que a minha pele. Venho daqui até... Ah não, faço assim, ó. Tá vendo que tem um negócio aqui, ó? Marca. É, o que que eu vejo? Aí eu pego esse pincelzinho menorzinho e venho coisando aqui o nariz. Eu posso tá louca, mas eu já vejo... Eu já vejo uma coisa de um negócio assim. Vocês tão vendo? Você não tá dando zoom na minha cara, né, Paloma? Aí, vocês tão vendo aqui, ó, a cor de uma sombra? Eu só sigo essa sombra. Eu só reforço essa sombra que é pra não errar também a coisa do nariz, né? E tem isso. Tem uns outros que ficam assim com o nariz torto. Eu, inclusive, fico muito com o nariz torto, mas aqui também não tô nele. Tá? Aí, tá vendo esse vezinho aqui, ó? Aí, eu acompanho esse vezinho também. E aí, sempre eu tiro o excesso com o pincel de pó, sem passar no pó. Só ele sujo assim mesmo. Caraca, que bonitinho. Caraca. Que bonitinho. Tá. Depois disso, eu venho com esse iluminador super inteiro, que eu comprei ontem. E passo o iluminador. Eu falei o quê? Esse o quê que eu falei? É iluminador esse aqui. Eu não falei iluminador, não. Mas é iluminador. Aí, eu venho aqui nesse extremo mesmo. Tô nem aí. Eu posso tá louca, mas se fizer assim na luz, ó, já tenho... Você tá vendo? Já tenho aqui a marca. Aí, eu só boto em cima também. Ó, mas tem que achar a luz, ó. Passo aqui assim. E venho aqui pra cima também. Que as blogueiras fazem isso. Pau. Aí, eu copio as blogueiras. Cadê? Assim. E pau. Bem linda. Aí, eu venho com esse aqui menorzinho pra fazer o nariz. Eu boto em cima, que é assim. Eu boto entre aqui, que eu vejo as blogueiras fazendo também. Aqui no beicinho. Aqui nesse dois negócio aqui também. E aqui no castinho. E... Só. Aí, eu boto aqui embaixo na sobrancelha também. Só que é com outro pincel. Tá vendo o Igor falando? Ah, sabe por que tanto pincel? Eu tenho um pincel pra cada coisa. Inclusive, eu tô repetindo aqui pincel, porque falta o pincel. Viu? Igor. Pode assistir nesse vídeo. E aí, eu venho aqui embaixo, ó. Acho que é pra levantar a sobrancelha. Sei lá, deve ter alguma explicação. Eu só copio mesmo as blogueiras que sabem fazer. Aí, eu passo um blush pra dar aquele ar de... Estou saudável. Sem dormir, mas saudável. Passo blush quando eu acho. Quando eu não acho, eu fico sem. Inclusive, agora... Cadê meu blush? Olha aqui, viu? Achei o blush. E... Não, é esse pincel. Achei o pincel. Eu pego esse pincel. Isso é chanfrado? Eu acho que toda vez que é assim é chanfrado. Não... Me corrija aí, blogueira. Aí, eu faço essa mesma cara. E onde sobe, eu posso ver isso aqui. Cuidado com patati, tá? Tudo que eu falo cuidado pra vocês, eu tenho cuidado comigo também. Que às vezes eu fico meio patatinho, tá? Beleza. Tete-pá. Foi. Aí, agora é o batom. E tá prontando. Eu acho, né? Será que tá prontando alguma coisa? Eu sempre esqueço alguma coisa. Ó, já deixei isso aqui semi-pranchado, porque tava um horror, termina o guarde. Aí, eu faço o seguinte. A minha, ela tem um elástico aqui embaixo e esses grampinhos aqui, que estão já saindo. Tá, meninas? Tete-pá. Aí, o que que eu faço? No coque, esse grampinho, eu enfim, aqui na parte de cima. Ó, boto o grampinho e fecho aqui. Pra não ficar aparecendo o grampinho. Botei o grampinho. Viro de cabeça pra baixo. Pego esse elástico, abraço o coque inteiro e puxo o elástico. Ó, tá vendo? Tá tudo abraçadinho. Abracei. Apertei bastante. Que eu bato o cabelo baulo louca. E dou uma voltinha só aqui. Porque se eu der mais, ele vai ficar assim aqui, ó. Tá vendo? Esse chifrinho chega de chifrinho que a gente já tem mais, né? Então, aí eu boto só um aqui. E prendo. E prendo. Prendi. Aí, encho de grampo depois disso. Calma aí, esse grampo que tem aqui. Botar sete. Tá, foi. Esse grampo é importante. Aí, vou enchendo de grampo, enchendo de grampo, enchendo de grampo, 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 até eu me sentir segura pra bater cabelo show inteiro. E é isso, gente. O meu não tem mistério nenhum, porque eu tenho esse grampinho e esse elástico que me facilitam muito a vida. E aí, eu vou enchendo de grampo ao redor, assim. Tá? Faltou eu fazer o babyliss, que eu vou... O babyliss, olha. O baby hair, que eu vou fazer lá. Pode passar, amiga. O baby hair. Tá? Baby hair é aquele negocinho que tira assim, ó. Esse negócio aqui. Lá é o fio pra vocês. Ou não, né? Tem essa opção também. E aí, depois que eu boto ele na cabeça, e entre o de grampo, eu dou... Eu, depois de maquiada, eu dou mais uma espirrada aqui na minha calvície. E vou ajeitando com a prancha também, pra ele ficar assim, de ladinho. Tá? Como eu passei o spray aqui em cima, fica uma diferença muito grande de cor. Na verdade, essa aqui não é a cor verdadeira do meu cabelo. Mas eu não tô nem aí. Eu adoro esse cabelo, porque ele é enorme. E aí, eu vou passando pra um... O que foi? Tá uma porrada na porta. Não tem calma, não. Ninguém apaga suas formas. E aí, às vezes eu boto ele assim pra frente. E aí, só isso, gente. Acabou. Aí eu faço baby hair. Passo uma cor de um óleo também, pra a ponta não ficar espirada. E partiu, que eu já tô atrasada. Ha, 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 normal. Tá chovendo lá fora, por isso que a gente não filmou a gente saindo, né? Porque ir chover, eu já sabe. E tamo atrasada. Mas vamos chegar no laço. Faltam nove minutos. E são... Deixa eu fazer as pontas. Nove e vinte e um. Nove e vinte e um. Ou seja... Hã? Dez e vinte. Ah, tá certo, tá certo. Dez e vinte. Mas aí, já falaram que vai chegar uma hora adiantada. Não tem como. Não é nem você. Vamos voltar agora. Não tem nenhuma condição, não. E esperar ficar pra lá. E aí, é isso. Agora eu tô indo pra van, gente. Tá indo pro ponto de encontro. Chegando lá, eu aviso pra você. Eu aviso não, né? Eu vou mostrar. Cheguei exatamente... Passou um minuto. Mas a van acabou de chegar. Não, eu já tinha chantado. Eu só fui pegar esse negócio mal. Dá tchau. Agora eu vou me despedir. Vou pra van. E a gente se vê lá. Chegamos, mas a gente já tacou aqui uma coisa assim, meio... Ai, o que? Ai, a minha, não. Ai, gente. Eu vou pegar aqui uma coisa assim. Eu não vi, mas a galera que era muito longe, eu ia pro cabana. Cabana voar, não é? Cabana. Cabana. Hoje eu já fiz um show na cabana. Preto, meninas. Preto. Legal. Legal, né? A gente, é o que é pra... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, tô tremendo, né? Gente, caraca, tô bonita. Calma aí. O que é isso? Tá aí, o problema é todo seu que vai pro meu canal. Vai pro canal, galerinha. Vai pro canal, galerinha. Oi! Ativa o sininho, ué. Lógico, dá uma curtinha. Vai pro mundo? Não, vai. Machuquei, né? Normal. Já teve até meu kitzinho aqui. E aí vou... Tô curando. O hotel vai passar nessa semana. A gente acha que o dia seguinte nunca chega, mas ele chega. Tá? Chega. Ontem, depois do show, teve Zulu. Tem os vídeos aí. Depois teve vitrine, que não tem vídeos. Não vai ter vídeos. É... Não vão ter vídeos. E... Depois teve after. E aí eu fui pra casa. Dormi um pouquinho. Tomei um banho. Estou indo pro ensaio. Porque eu sou uma menina responsável, né, Paloma? Oi! Eu, hein? Estou assim. Responsável. Estou indo pro ensaio. E é isso, gente. Foi um prazer ter vocês comigo hoje. Vem aqui. Um beijo. Como é que fala os negócios aí? Me ensina. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Pra toda vez que eu vou explicar tudo o que você fala. É... Se inscrever no canal. É o que você vai estar se inscrevendo no meu canal. Ativar o sininho. É porque toda vez que eu postar vídeo novo, vocês vão ver. Dá um like se você gostou do meu dia. Dá um dislike se você não gostou do meu dia. Essa aqui é a menina mais horrorosa que eu já vi na minha vida. E é isso, gente. Um beijo.